Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando A se envolver calafinho com as estações Trazer me avisar do meu lado Deixar acontecer naturalmente A se envolver calafinho com as estações Trazer me avisar do meu lado Precisa turist começar com as estações Depois de ver o meu lado Sua boca está me avisar do meu lado As égustas Visite